Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Diego TV para mais um Futebol DT com uma análise de pré-jogo bem rápida com o meu palpite final para Manchester City e Real Madrid, partida que começa em muito breve, válida pela UEFA Champions League 2019-2020 no jogo da ida no Bernabéu, nesse confronto que é válido pelas oitavas de final, o Real Madrid perdeu por 2x1 e agora o City pode até perder por 1x0 e se classificar. Jogam em casa, claro, sem torcida, tem um mando de qualquer maneira, é um campo praticamente neutro e com um placar muito bom, com um placar muito interessante conquistado no Bernabéu, jogo épica com torcida, um jogo extremamente complicado e o City, equipe do Guardiola saiu com essa vantagem, agora jogam em condições não ideais, mas não tem problema, a vantagem acho que supera isso o City vem com Ederson Walker, Kyle Walker, Fernandinho Laporte, João Cancelo, Rodri, Gundogan, Phil Foden, Kevin De Bruyne Raven Sterling e Gabriel Jesus. E o Real vem com Courtois, Carvajal, escalação interessante do Real Courtois, Carvajal, Vahan, Edrimilitão, Mendy, Casemiro, Modric, Kroza, histórica trinca de meio campo Rodrigo, Hazard e Karim Benzema. Duas escalações muito fortes, muito interessantes, eu imagino um jogo bem disputado, equilibrado inclusive, acho que até o fato do City não ter a torcida equilibra mais em outra situação talvez eu pudesse imaginar até o City ligeiramente superior. Pra mim galera, é um jogo equilibrado imagino o placar empatado e em segunda instância, caso alguma equipe seja a vencedora, imagino que será a equipe inglesa, acho que ficou não impossível, mas bem difícil para o Real Madrid reverter. Poderia estar na situação pior do City com a torcida, mas mesmo assim eu acho que o Real terá que percorrer muitos passos para a classificação, por isso a minha aposta vai na equipe do Josepe Guardiola. Esse foi o Muzão Futebol do Tecno do Diego TV, valeu meu povo, faliu!